Há uma semana, a relíquia de Santa Gertrudes chegou a Tubarão. Durante sete dias, missas foram realizadas em diversas paróquias. Santa Gertrudes fundou o Instituto das Irmãs Sacramentinas de Bérgamo em 1882, uma instituição consagrada à adoração perpétua de Jesus, presente na Eucaristia e dedicado à educação cristã da juventude. Ela era uma apaixonada da Eucaristia, então para que reavive esse carisma, também com o povo onde a gente está trabalhando, para que as pessoas tenham mais fé, que as pessoas tenham mais oração, que as pessoas acreditam que um Deus existe. Antes de seguir para o município de Sombrio, a relíquia esteve no Lar das Meninas. Com uma missa de despedida, com a presença da comunidade, crianças homenagearam a santa com uma apresentação artística. Para as irmãs, a missão de Santa Gertrudes mais uma vez foi cumprida. Missão cumprida, que eu acredito que não pare aqui. Que os cristãos vejam, não a santa para adorar, porque a gente não adora santo, mas vê aquela heroína, aquela mulher, que não tinha grandes estudos. Ela foi autodidática. A Madre Gertrudes provou isso, dando testemunho e se esforçando para ocupar o lugar de Madre Gertrudes. Carros e dois ônibus acompanharam a relíquia até o município de Sombrio. Santa Gertrudes morreu em 1903 e foi proclamada santa pelo Papa Bento XVI no dia 26 de abril do ano passado. Rечa são sobre os fatos e duas turnos em 1803 e foi proclamada santa pelo Papa Bento XVI no dia 26 de abril do ano passado. home 86 inspiring